Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 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 Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.